E a UEMA Campos Santa Inês foi contemplada com o novo curso do programa Ensinar. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com Josimar Porto, que é o diretor aqui do Campos Santa Inês. Josimar, conta pra nós essa novidade. É uma felicidade, né? Mais uma vez o Campos Santa Inês foi contemplado com mais um curso. Nós já temos dois cursos funcionando, que é o curso de História e Matemática do programa Ensinar. E agora a Santa Inês, desses novos cursos, foi a única cidade contemplada com esse novo curso, que é o curso de Ciências Sociais. Bem, o que é o programa Ensinar? A UEMA tem uma tradição em formação de professores. Então nós estamos na quarta geração de programas especiais. Nós tivemos lá atrás, em 92, o PROCAD. Na sequência nós tivemos o programa PQD, que era a Qualificação de Docentes. E na sequência nós tivemos o programa da C. Ribeiro. E recentemente, há um ano, no meio de setembro de 2017, nós fomos contemplados com o novo programa da UEMA de formação de professores, que é o programa Ensinar. Esse curso, ele funciona de uma modalidade especial, porque ele funciona aos sábados e aos domingos, de maneira ininterrupta, tá certo? E o seu nome, para reforçar bem, é o programa Ensinar. Ano passado, o Campo Santo Inês foi contemplado, o Campo Santo Inês, com dois novos cursos, que é o curso de História e de Matemática. E este ano, nós fomos contemplados com o curso de Ciências Sociais. Então agora, o Campo Santo Inês, ele tem três novos cursos, que é Matemática, História e Ciências Sociais. Lembrando que esses três cursos, eles são cursos de licenciatura, quer dizer, formação de professores. Na sua fase inicial, o programa Ensinar, ele contempla somente professores efetivos da UEMA. Mas houve um seletivo para contratar mais professores, porque o programa Ensinar hoje, ele engloba praticamente todo o estado do Maranhão. Então, o que eu aconselho é que esses professores seletivados, que pretendem ser seletivados, que eles acessem o site da UEMA e fiquem na página de editais, para que eles possam fazer inscrição e possivelmente trabalhar no programa Ensinar. Quanto aos acadêmicos, que o vestibular divulgou o resultado na última sexta-feira para o curso de Ciências Sociais, eu solicito que eles prestem atenção na página da UEMA, porque no período de 27 de agosto a 1º de setembro de 2018, nós abriremos as matrículas para quem foi aprovado nesse vestibular. Então, reforço do dia 27 de agosto a 1º de setembro. Então, as inscrições serão realizadas aqui no Campo Santo Inês, pela manhã das 8 até meio-dia e à tarde das 14 às 18 horas. Então, eu peço àqueles acadêmicos que foram aprovados no programa Ensinar, no curso de Estaturas Sociais, que eles venham fazer a sua matrícula do dia 27 de agosto a 1º de setembro.